Obrigado Eu tava pensando em tirar essa cavalaria aqui no futuro Porque se não é por marca é muito ruim deixar disponível assim Pra recrutar O Império tá abusando muito Na verdade é muito legal, mas o Império tá abusando muito, não pode abusar Ali vai perder mesmo, tem que fazer. Não duvido não que seja mais forte que a X-Guarda, pelo visto é mais fácil de recrutar, senão eles não estariam com tanto aí. Olha aí, eu uso uma esfera daquele senhor novo lá, que espalha peste pra caramba. O casinho novo não é estouro, mas enfim. Pedido de equipamentos de proteção, as máscaras e armaduras dos Skaven servem para proteger contra os inimigos, mas o principal é defendê-las das próprias rejinhocas que inventam. É a mais pura verdade, armadura mais 5 para acertar pragas tempestuosas, armadura mais 10 para equipa armada Skaven. Ok, e aqui você vem para cá, onde você estava. Aqui você vem para cá. Falta. Cala a boca, Franz. Hicks Guarda, esse aqui. Hicks Forge. Agora, o que está liberando você recrutar essa cavalaria? Queria saber. Os orcs não são servos do caos? Não. Não. Engenheiro do mestre. Ahn... aqui... Eu vou terminar de matar esse cara aqui, que apanhou. Olá, tudo bem? Aí aqui, vamos pra cá pegar a cidade dos anões que estão aqui do nosso lado, né, velocidade, o perebas, Grunsburgo, eu estou recrutando aqui, não vou deixar obviamente, pode acalhar vocês, só se você pode deixar recrutar eu vou ficar lá assistindo. Stephen, venha para cá também, pode vir até aqui perto do quartel. Então, embora eu não queira gostar de pegar esse ouro aqui, não vai dar para eu parar para pegar aqui agora, porque os anões tem cidade do lado. Ahn, não, eu vou pegar, eu vou pegar aqui, pega o level 3. Minha máscara, eu vou pegar! Porque aqui é uma entrada de montanha, então se o caso ia por aqui, a gente tem que segurar eles na defesa. Aí eu ponho a ordem pública, porque eu vou ter que sair daqui depois, né. O bom é que eu me lembro desses Goblins que estão atacando a gente direto também, menos um inimigo. Vou dar esse coleira de choque aqui. Mesmo os monstros com os idades mais cruéis e impetuosas podem ser encorajados a obedecer com um rápido choque de eletricidade dimensional. Vai dar ataque corpo a corpo, liderança e imune psicologia para o monstro que você usar. Nosso ratoeiro. Você pode ficar atacando aqui. Você pode ficar atacando aqui. Você pode ficar atacando aqui. Fracassado. Ok, ok, ok. Ahn, você ainda está recrutando um outro skin, né. Mais dois turnos para sair a besta enjaulada com o ódio desses exércitos. Mais dois turnos para sair a besta enjaulada com o ódio desses exércitos. Provavelmente o Belegar vai vir para o Covil aqui, que está mais desprotegido. Mas até lá eu acho que eu consigo voltar. Vocês estão sem alvo, né. Olha esse exército, cara. Nunca duvidei, vamos para cima dele aí, velho. Você, ataca aqui. Eu vou conseguir ir para cima dele que eu estou recrutando para o Global. Ahn... Pegamos umas duas dessas aqui, esse combo. Ajusti esses dois aqui, igual a torre lã, mas... Põe mais duas dessas. Ah, Helen, peraí que você esqueci de mudar o nome do tropa aí, não Peraí, ia ser meta, furação, jabiroca, jabiroca, meta, furação, aí Ah, tá, o dinheiro tem mais 3 mil pra gastar, vamos colocar aqui, deixa eu ver, põe esse aqui pra aumentar a renda, dá pra ver Já que já tem um negócio que aumenta 900 de renda aqui Nem lembrava que tava em guerra com esses elfos velho E passa, vamos lá ver o que o imperio vai fazer Sua, sua, sua vez Cadê o Archeon? Você é louco, meu vassal é muito bom, né, velho Olha, nunca duvidei, velho O que você acha o modo multiplayer? O que eu acho do modo multiplayer? Cara, eu acho que campanha co-op muito legal Eu só tenho o problema de jogar campanha co-op Que como eu gosto de jogar com mods Nem todo mod é feito pra jogar campanha co-op Porque nem todo mundo joga campanha co-op Então, obviamente, a magitoriedade do... Magi... Não, majori... Gostei falar A maioria A maioria dos mods são feitos para o single player Então, eu... Pra evitar isso... Pico do grão, desatacar? Não dá pra defender desse exército aí Aí, pra evitar esse negócio de... Ah, eu não vou jogar de mod Porque tem que jogar multiplayer Eu acabo nem jogando Eu não tenho infância pra brigar com você, amigão Então, eu vou deixar as pegaças da jeito aí, tá? Eu não vou pegar de volta zo da métroneta Outra vez Calma, vocês tão perderem bastante força, hein? Já jogou o Total War Vermintide já velho, tem uns vídeos do Vermintide lá no Youtube até, que eu postei O Vassal capturou uma região, deixa ele ficar velho Já assisti tudo de Total War do seu canal, carai o maluco é brabo O maluco é brabo, porque tem coisa viu Tem muita coisa Quero mais, desculpa Arthur, eu faço o possível Você assistiu o equivalente a 3 anos de trabalho Você pode morrer Tá, só resolve aqui, sem dor de cabeça Entramos aqui na cidade do Império, abraço Vem, vem, vem E você pode acampar Você machucou um pouco os exércitos também Vem, vem, vem Ok, só precisa tirar o Altdorf deles, basicamente Vem melhor esse daqui Veja-me, vá lá Bom, como eu não tenho a cidade do Império pra cá Eu vou pra cá Porque não tenho guerra com o Talabek Então eu realmente não me importo o que aconteça lá Fora que eu chego perto da cidade dos Anãos também que eu tenho que atacar eles aqui né, porque faltam poucas. Inclusive o Forte Jacova está com eles aqui. Vamos ver até aqui que Slave está com esse maluco aqui. A Fel Legion. Cura comercial, por que não? Provavelmente eu vou ter que voltar depois quando ele confederar, mas aí é um caso dele conseguir confederar depois. Não vou me preocupar com isso agora. Enquanto minha confiabilidade estiver baixa tem que não querer fazer nada comigo. E agora somos força 2, hein. Força 2, amiguinhos. Tem alguém do Caos aqui, hein. Será que o Império não perdoa nem a floresta, mano? Caralho. Nem a Dryca, tadinha dela, velho. Campanha do Homem-Urso, North Cannon. Não, Pai de Família, eu gostei. Cara, a campanha foi legal. O problema que deu lá é que... Aparentemente a invasão do Caos do Lendário não funciona pra Norsk, né, velho. A ideia era atacar junto com o Caos e destruir todo mundo, velho. Aí acabou acontecendo. Ah, velho. Se eu continuar isso aqui vai durar mais de 40 episódios, velho. E ficar muito estendida a campanha é um saco de jogar. De postar também, né, que a galera cansa. Eu sei que o pessoal cansa se eu demorar muito numa campanha. Então, pra evitar, vou encerrar aqui depois de matar o desafiante mesmo, hein, paciência. A campanha que você tem que lutar contra império, anões, essas coisas, sempre são as mais longas, velho. Se você pegar lá no canal, é... Essa aí do... Do Homem-Ursa, do Passaralho, a do Arkion, Sigvald, demora muito tempo pra acabar, velho. Porque bater no império, velho, é um parto sempre, velho. A parte boa é que você sempre tem o que atacar, né. E quando você joga com a facção da Ordem, por exemplo, a dos anões que eu fiz lá do... A do Ungri, né, a última dos anões que eu joguei. Tirando, não, a penúltima, que a última foi do Torek. E eu fiquei vários turnos esperando o Arkon chegar sem fazer nada, porque não tinha inimigo mais, velho. Tá tudo order tide no mundo inteiro aqui, e eu aqui olho só... Olhando pro relógio esperando o Arkon aparecer. Aqui eu já tô aqui brigando com o império, aí depois vai chegar o caos. Aí quando eu terminar de bater no império, chega o Arkion, é... não acaba nunca. O Alfre pegou a cidade e custou tudo. Como eu achei, o Bellygar veio pro Covil, né. Grimm correu. Ah, eu joguei a TKK Live, né, já Só não postei no YouTube Eu não joguei a campanha inteira e também não tava gravando Acho que quando eu joguei a TKK Live Eu nem tava fazendo Os vídeos pro YouTube Pegando a live ainda, eu gravava separado Mas um dia eu jogarei com ele de novo Não tá descartado essa opção ainda Se meu vassal vai conseguir bater no exército do Belegar, brabo, hein Ok, eu falei de eu fazer alguma coisa Da qual eu não sei Aqui a gente abre o forte, direto Vamos atirar o ouro do império Toda a pica Aqui eu quero o sino, velho Toda a 16 Aqui pode atacar Tempo perder a cidade de qualquer jeito, né, mas Eu quero tirar eu mesmo Você que pode colocar Imortalidade Mickey Mouse Aí aqui, melhor ordem pública Moldskin, estamos prontos pra voltar aí, Megão? Estamos prontíssimos, velho Rip and tear agora, velho Vamo agora Vem pra cá Passa a galera aqui E vocês todos, tchau Deixa com o pai aqui agora Ah, Stephen Estão montando um exército aqui O Beersdryk Porém, nós vamos para o prêmio maior Outdoor 76 mil de pilhagem Meu amigo Meu amigo Acho que nunca é um valor tão alto de pilhagem Quanto é isso que eu estou vendo agora Melhor esse daqui Tá, o Jabiroka Sei que ele termina de equitar a sua unidade Vamos mandar ele pra cá Para recuperar a cidade que ele te perdeu, né Tranquilo Então, você já mexi Charopinha, já mexi também Quick Costou subindo de level passivamente É porque ele rouba a XP da galera, não é? Uma coisa assim Mas não, estou confundindo Acho que é o Tret que rouba Minha ordem, Scarry, move Já o Beersdryk termina de recrutar Moldskin já mexi também Você aqui pode ficar no castelo do Tret queimhoff Só ver o que império está aprontando por aqui, velho Então, eu vou tirar seu ouro aqui, amigão Traga ela abaixo Eu ia ficar roubando a tecnologia dele Pra fazer as minhas AP Para as 13 Para as 13, sim, sim Riggs Guarda, Celestial Huracanon A partir da cidade aí realmente vai compensar Muito A parte triste é que eu vou ter que bater no Arkion, né? Devo? A campanha de escape é bater em Arkion, devo? Perder meu tempo? Pois é, Outdoor tem marcando pra caramba, até sem mods, é incrível Aí mordeu a bait, hein? Aí mordeu a bait Pra mim o problema dos homensferas é as unidades com moral baixa, é uma das fraquezas da facção Igual eu falei, toda facção tem suas fraquezas, dá pra ser forte em tudo, né? Mas se você parar pra pensar, os homensferas são uma das unidades que tem infantaria mais rápida do jogo Pelo menos eu acho, né? Eu acho que qualquer infantaria deles corre pra caramba, velho, é perfeito pra perseguir Os scaven é outra que tem moral baixa, mas eles compensam em números, né? Então, ah, você tem 6 invocações, 7 invocações numa batalha, dependendo do terreno que você estiver lutando De rato pra jogar no inimigo, né? Mesmo com moral baixa, você atrapalha bastante fazendo essas invocações pelo mapa aí Eu acho que é 160, né? 120? Nossa, eu ia tirar a teima agora Agora não Agora não, sussurra a fofoca, Forte Jacova O senhor da guerra é supostamente leal, né? Isso relata a insatisfação na região do Império Inferior, vou te dar pra vocês Enchei a conspiração É hora de dar um basta Demos um basta Aqui, ó Skaven escravo Sim, é difícil achar um Skaven escravo no meio de tanta unidade, velho Aqui 135, eu errei os dois números Tá, Stephen, vem pra cá Warlock ready Warlock ready Wipe out Montantes O tanque imperial que explode Ok, tem umas coisinhas aí, só que pega um pouquinho Tudo acontece Entra aqui você Você Skaven escravo Crescentos Crescentos Skaven escravo Amayı Aporra Eu vou o que fosse Roubar a tecnologia de novo Apera O Baixão Verde Você foi Charopinha Vamos voltar aqui né Busquem recuperar umas terras aqui atrás Quick não, cérebro já mexi Você vem pra cá Nossa, o cara já puxou um monte de gente aqui E eu achando que ele tava de boa recrutando Não vem aqui pra cima dele Sem medo de ser feliz Deve ter recrutado nada de bom E Motskin Que voltou aí, né Vem pra cá Vamos parar com essa festa do Belegar E agora eu vou fazer o Circular de Altdorf Com o Stephen Pra pegar esses 75 mil de pilhagem aí E tirar a cidade principal do Império Que tá dando 3 mil de dinheiro pra ele Com certeza eu preciso fazer isso Salvar de novo Vamos lá, Valmir Eu e você Tu e eu de novo Ok Tá, o Altdorf com certeza vai tá com uma toy bem evoluída E não vai dar pra esperar ela Ser destruída, né Ela vai tá pegando o mapa inteiro Mas seria bom a gente destruir mesmo assim, velho Mas tem um pouquinho de paz aqui, né Mas tem um pouquinho de paz aqui, né Agora, pronto, agora Guida-nos, Horned One Guida-nos, Horned One Tá, você, Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Egito нагuda-nos, Manhunter Tirando o mapa teu Máéta Mangumita-nos, A gente pode atacar na galera que tá segurando a toy no caso Os teus É, Marekin Ele tem que ter tudo destruído Eu tenho medo de todos Então, enquanto eles disseram Para quem estava dentro Eu conheço eles Stop them Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Os morteiros já mataram quase todo mundo. E a briga nem começou. Sim, eu só queria que as armas fossem destruídas. O destrutivo desse jogo. Eu não sabia, o máximo é 10 grupos. Realmente não achei que tinha um limite de grupos. Eu vou morrer! 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 Olha esse mod na próxima coletânea. A mesma coletânea, só que eu vou atualizar ela. Zap zap, good good! Olô! Tomei uma caveira aqui, velho. Peraí que ele jogou a caveira na minha guarda obsidiana. Que eu acho que é mais resistente a fogo. É, 65%. Peraí, peraí, peraí! Veja, tira direito isso ai! Para quieto! O que vocês estão fazendo, velho? O que vocês estão fazendo? Warlock Master! O que vocês estão fazendo? Stormbomb! Ataca! Warlock Master! Ele é um inimigo! O que é que é Stormbomb? Ele é um inimigo! Oh, polícia! Não tem medo! Ele é um inimigo! ậu que ele não quer. Vou me buscar, por isso. Oh, meu Deus, forço. Tá bom! Vá para o inimigo! Vá para o inimigo! Agora, move! Vá para o inimigo! Quick, rápido! Vá aqui! Vá para o inimigo! Entramos aqui Murder Kill Kill Senhor brilhante Toma ali Opa, opa, opa Ele falou, dá um rosto também a esse grito de passaralho Toma esse, toma esse De dano também aqui Tarde dos grifos Os deus foram abandonados Os deus foram abandonados Os deus foram abandonados Pá, se os 76 mil ninguém se machuca Jogo Quem vence? Meu tanque ou meu tanque inimigo? Os dois inabaláveis Os dois com 6 mil e alguma coisa de vida O dele é melhor em defesa É melhor em ataque Porém o dele dá mais dano de projeto E aí O do deus foi abandonado O do deus foi abandonados O do deus foi abandonado O do deus foi abandonado O do deus foi abandonado Vou cobrar o do deus Comandar a cabeça deles Morra, tá cagãozinho, morra Acabou, só tem o tanque do Império lá no meio agora X1 de tanques O duelo do século, o X1 que todos esperavam Oh, então você está se aproximando de mim, tanque E não posso te meter a porrada se não chegar mais perto Oh, oh, então venha mais próximo o que quiser Tei, carrinho de bate-bate agora Tei, tei Top 10 duelos da história O meu piloto morreu Gente, oi, gente, alô, acorda O que está acontecendo, porque tem uns atos correndo para lá e para cá Eu não vi bichos neles É, João, os que sequestraram o tanque, esqueceu? O Império atolou o tanque no impanto, os caras achou lá e pegou para eles Aí só pode recrutar um na facção, obviamente Sim, esse lugar vai demorar 57 anos Vamos aguardar Não, não vou aguardar, não sei louco, vai demorar uma vez Cadê minha... vocês, vocês e vocês, sempre para cá Vou acelerar aqui enquanto a galera pensa na vida ali, velho Porque é uma briga realmente épica, a galera nem consegue reagir, velho Estão só atirando um no outro Em questão de tiro eu estou ganhando Que meu tirante grande, o dele não Farnesi putanha que foda-se Vamos ajudar lá, jogando para o hatch Vamos ajudar lá, jogando para o hatch Se não tem mais munição, tem que ficar parado aí Eu poderia pegar o meio também, seria mais rápido Cara, se a gente ficar esperado, se eu jogar esse... Tem mais cígnolo ali, fodeu, velho Porque aquela live inteira não vai acabar, velho Psss Não sei se pode ficar mais longe né, se não andando mais a distância Vai ficar de boa aqui A gente vai pegar o meio e vai acabar Ah, a gente estava ganhando, velho No próximo a gente ia ganhar E aí, acabou Mesmo que esse inabalável acaba Acabou Acabou Cígnolo Isso é o meu irmão Agora é assim né, é nesse momento que meu espírito anão encarna dentro de mim, porque meu amigo, 76969 O número já é alto e maravilhoso, ainda termina com 69, não tem como né, eu acho que é 76969, perfeito, eu tenho que pilhar Eu tenho que pilhar Qualquer pergunta sobre isso ai é só mandar Ai é triste hein Eu tenho que pilhar Põe esse daqui Põe esse daqui Eu vou emboscar aqui pra ver se a Elspeth vem se matar aqui Vai que ela dá uma moscada né Aqui a gente coloca evasão, eu quero liberar aqui a invocação de palha tempestuosa E aqui a gente coloca a voz dos ratos de fruto Todo o ódio, a inveja e a malícia proferidos nas orações do dia a dia retornarão mil vezes mais fortes Invenção da aura de liderança mais 20% Efeito da aura de liderança do personagem mais 10 Ok Ataque, destrói Para você eu acabei de cercar aqui né Estou construindo coisa em cerco pra dar uma forcinha Embora nem precise né Mas... Não, eu vou esperar sim, vou esperar Sem pressa Tá, se eu já mexi, só voltava lá mesmo Só que agora tem 70 mil pra gastar né velho Já viu Vamos gastar aqui ó, já vai 12 embora de cara Cara Xorn aqui também Pode fazer um negócio de ordem pública aqui Já que não tá ainda de boa ordem pública Aqui também pode melhorar Aqui também Melhor esse daqui, esse daqui Cara Guido igual não tem nenhum marco Vai ser corrupção de scaven então Cara Guido rude pode pro level 5 Pode melhorar esse daqui Aqui, 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 aqui Aqui, aqui E aqui Colina de varenca Barag, recurso Assim nunca gastei 70 mil tão rápido Aqui tem um arco Ah, mas ainda não é tão bom assim Dá pouquíssima Pouquíssima resistência magia velho Mas ainda tem um restinho pra gastar Hummm, isso aqui é interessante hein É Podia, é Poder eu gasto aqui Vou voltar tudo que eu construí pra Conseguir esse negócio E... passa Um roloco de scavenblight Isso Qualquer coisa aqui Dos mods é só mandar no Discord Ou de sua dúvida Que a gente tenta ajudar aí pra fazer funcionar Se você também estiver procurando alguma coisa específica Frosty, de... De mod, assim, ah, eu quero jogar uma campanha com a Bretonha Zang O que que eu devo colocar aqui? Aí você dá um toque e fala, ó, marca isso aqui, marca isso aqui Que a gente recomenda alguns A gente vai atualizando essa coletânea aí constantemente A cada DLC, a cada mod interessante que lança, então... Vale bastante a pena se você curte jogar com mods De marca em marca, seu exército fica super forte Isso é verdade O Ofra vai me atacar, né? Vai não Mas o Boris vai Hummm Fui beitadaço, hein? Mas aí, ó, os pets não sabem que quem foi beitada foi ela Porque não pegou o reforço do Boris É, não sei se esse exército aqui bate nesse aqui não, hein? Mas vamos lá, velho É, sua crush veio me atacar, Ifrit Foda-se, hein? Tem que trocar uma ideia com ela, velho Não gosto disso, não Não gosto disso Ashing Slingers Ashing Slingers Vamos ficar mais aqui Porque aí, dependendo de onde eles estartarem, eles vão querer atacar meus lobos Que são as únicas unidades visíveis Então a gente tem que contorná-los Eles vão virar no lobo aqui, ó Aí aqui a gente vai pra cá Certo? Ué, ela que tá me atacando tá parada Você tá vendo meus lobos não, meu filho? Não dá pra saber como jogar... Não? Não dá pra saber como jogar... Não dá pra saber como jogar como GC Como jogar GC, é só uma janestinha, velho É só uma janestinha, velho Pra saber como... Você... Calma, agora eu buguei, velho Ainda não tem jantos de pergunta, desculpa Eu não sei se eu tô indo Não sei se eu tô indo Eu não sei se eu tô indo A gente já vem aqui, plau, plau Opa, revelaram as unidades camufladas, que coisa Vamos pegar a cavalo ali aqui Vamos pegar aquela bateria de foguetos ali, hein Vem pra cá, vamos pegar essa galera aqui, que está atindo com a gente A bateria de foguetes, as strides aqui vem pra cá, jogam um clone aqui A batalha de foguetes, a batalha de foguetes, que estão sob o império É difícil vocês matarem a hospit aí, mas a cavalo ali vocês matam A batalha de foguetes, os caras de foguetes, o caso de foguetes, o que são os caras de foguetes O Cabeca de foguetes, o Cabeca de foguetes, a batalha de foguetes Não pode pegar o Luminar, que o Luminar vai apanhar pra caramba. E o canhão desvoltou. E o canhão desvoltou. E o canhão desvoltou. E o canhão desvoltou. Vem! 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 Os filhos de Seymour estão quase ali. Pode ir pra cá. Você quase morreu. Vem pra cá. Pega essa X-guarda que está aqui. Vem pra cá. Vem pra cá. Pega o Luminarca. Pega o Luminarca. Pega o Luminarca. Esse é complicado de matar Bastante Até que ta indo viu Confesso que eu achei que ia ser bem pior essa batalha aqui Sai, sai, sai do cavião, sai George É isso que aconteceu aqui Oxi O dragão veio e foi Caralho, eu me investi em dança por causa de uma coça assim Socorro, sai de perder ela Dança e dança macabre Estou prontos Estou prontos Vem pra cá Vem pra cá Sem que explodir esse bar aqui vai ficar mais fácil É só o bar que inabalar a unidade que está dentro dele Você é louco? Eu nunca duvidei Mentira, duvidei a partir do momento que eu apertei play Estou prontos Vem pra cá Agora, prepara agora Clã-Rats Skaven Sim, sim Atenção! Atenção! Agora, move! Atenção! 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 Agora, pronto! Agora! Atenção! Você está entendendo esse敬iro no final da Taurox, os prisioneiros... Ou como eu posso jogar com você quando tiver um NPC? Eu não consigo jogar muito no multiplayer não, como eu falei pra você, veja. Quando eu pego pra jogar com o op é mais como em algum outro canal que facilita Warhammer também, é mais pra um ajudar o outro, sabe. Atenção, com alguém! Atenção, tomamos alto. Mas se a gente ir procurando pra jogar uma coisa específica, o discord está aí pra isso, o discord está aí, gente. Lotado de gente. Com certeza você acha alguém que jogue alguma coisa com você, veja. Mas aqui em live eu costumo jogar bastante com os subs aqui do canal né, a gente tá jogando agora aí, terminando de zerar o Gears né, que a gente tava enrolando pra caramba aí Gears 5, a gente tá jogando Tribes of Midgard e eu e mais dois subs Tá, às vezes a gente organiza alguma coisa pra jogar aí a galera dos subs Agora acabou Por que não acabou? Agora acabou Tá, vamo jantar os prisioneiros Vamo jantar os olhos, um cachorro Tá, o Boris cancelou o cerco porque... A Elspeth apanhou Nossa, o exército do Boris, acompanhado com o da Elspeth Eu acho que não vai adiantar nada esse bagulho aí, mas enfim, eu já pretendia jogar dia 14 mesmo Não tem porque eu ficar me matando jogando Grand Chase e o zero nem tá lá né, já que inventário é individual Os caras anunciam o bagulho como Grand Chase Classic Vai ser, pô, vai ser legal, vai ser as primeiras seasons né Aí não, os caras se baseiam na season que matou o jogo É realmente, é cada ideia que as empresas tem, que não dá pra entender Vamos pegar a pior season que fez a galera parar de jogar com o jogo faliu E vamos fazer um lançamento dela Pô, é incrível Genial, parabéns Ahn, o Warherd quer atacar o Ashashin Tá bom Confederação com o Hanei Bordelot Tá, você pode vir pra cá Confederação com o Midland também, o Império fez agora aí Beleza Então o Oberstrike eu provavelmente não vou alcançar Eu também preciso repor esse exército aqui Então, ó Vou ficar aqui quietinho, emboscar Já bufei os Corredores Cruéis, agora tá na hora de bufar Não sei mais o que Corredores Letar, faltou bufar vocês Inclusive aqui eu poderia colocar um daqueles Magos do Ashashin né Eu usei o Mago Ashashin nessa campanha Acho que eu consigo recrutar um aqui né Tá, tem que melhorar aquele ali e dá pra me parar e recrutar ele Se bem que ao invés de melhorar ali eu tenho já um negócio desse Acho que... Aqui né Feiticeiro... Ashashin... Disciplinada Chuva tóxica Uma nua e venenosa paira sobre o campo de batalha Sem se dispersar Precipitando uma... Precipitando uma névoa fina de toxinas letais Que corram as armas do inimigo Ao mesmo tempo que o ceda levemente Tá, e aqui a gente coloca... Polo do rato... Não, armadura da escuridão As sombras se solidificam ao redor do corpo do usuário Protegendo contra ferimentos E ao mesmo tempo dificultando que ele seja visto e portanto incapacitando Aí eu ponho esse aqui também Que dá um daninho né Não é um... Um dano incrível mas é um dano né Ah então... Eu não conheço acho que... Assim... Conheço pouquíssimas pessoas eu diria Que não conheceu o Grand Chase E falou assim Vou jogar Grand Chase Tá ligado? Quem tá pegando pra jogar Grand Chase É a galera que já conhece o jogo Se a galera já conhece o jogo O personagem que ela quer jogar Tem que tá lá Senão a galera vai embora Né? No começo do lançamento tinha 20 servidores Agora tem 20 servidores e tem 2 cheios Então né... Burriços de empresa gente Mais um... Rapito do normal né Pra nós gamers Yes, yes O que, o que? Tem muitas torres aqui para utilizar então... Vamos embora Clãs, chifre Ótimo O que... Mais B estratégias que eles nem podem Vá! Vá! Não é?! Cair! Eu vou desanimar minha própria torre Melhor jeito de escoving Freak, Freak! Onde? Onde? Se a torre vai, vai embora Acho que não chega não Eu não sou muito fã de morteiros que atiram em mim quando estou fazendo servo, então Suicídio de escoving planejado Larga a torre Não esqueça de ser destruído Deu uma travada fudida aqui, porque eles não podem fazer isso aqui O que vocês fizeram agora? Magia em torre de cerco Não deve atravessar Não deve atravessar assim O morteiro largou né Só que ainda tem outro Ok, esse toy também foi O ultimo agora E o ultimo morteiro E o ultimo morteiro Pronto, pronto! Eu ganho! Eu ganhei um SSS 1.6 Joguei bastante na minha infância Quando ainda tinha muitas lanhouses por no's Eu ganho de vocês A gente está morto O que foi que ele pode ter? Jogar em vão Jogar em vão Hale é seu! Acorda, inimigo! Gash! 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 Clã! Vem cá você! 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 Vem cá! Boa noite! Tudo bem! O mago dele já foi! Boa! É rato pra caralho Volta pra cá, você está quase morrendo, eu não gostaria que você morresse Essa cara da puta é de sacanagem, né velho Vou até a barana pro inimigo É, já perdi esse segmento na mala Não posso tirar, tá de boa Tratando os inimigos O portão quebrou ainda, vocês não conseguem teleportar lá para dentro Pode mirar lá atrás lá, bota putas O modo zumbi do 1.6 eu nunca vi, na minha época eu não tinha isso aí não, bicho Na minha época é muita coisa de ver e falar, mas enfim O jogo antigo, não tem como não falar outra coisa sem sair na minha época Blight stabs O teu conselho? Sim 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 Agree Kill the things We losing Retreat, retreat Clam-lots Die, die, die Kill them Ruination Toi, die Todби 1953 Toi, die Soy 70% para o fogo, amiga da minha cara da puta Daquilo que pediram para ficar aqui Deve estar quase, tem mais um rato para invocar ainda E vocês precisam entrar agora Um bom tiro ali atrás, hein? Nunca duvidei Mestre Invoi, acabe-lhes! Acabou-se! Acabou-se!